A vontade de todo mundo é trabalhar na internet e melhor que isso no conforto da sua casa, é isso mesmo. E a internet tá cheia de opções pra você que fazer isso. Acontece que uma delas, e eu acredito que é o que tá mais em alta no momento, é você criar conteúdo pra internet sem mostrar o seu rosto, é isso mesmo. E inclusive você não precisa nem ter um canal na internet. Eu vou mostrar pra vocês hoje um site que tem dado muito o que falar e que muitas pessoas já estão falando por aí, que é uma forma de você trabalhar no conforto da sua casa e pela internet o tempo todo. Fazer a sua renda extra diretamente da sua casa. Eu vou compartilhar com vocês hoje informações sobre um site pra você fazer trabalhos de dublagem, ou até mesmo traduções, ou algo do tipo. E calma, você só precisa prestar atenção porque eu vou dar muita dica interessante pra vocês aqui, que vocês vão aproveitar caso vocês prestem atenção, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um site que se chama voice123.com e nesse site eles te dão a oportunidade de você fazer dublagens ou até mesmo outras coisas que você pode descobrir aqui dentro do site que tá muito fácil de você mexer. Eu vou mostrar pra vocês porque o site ele conta com duas opções. A opção gratuita, que é a que eu vou mais falar aqui pra vocês, porém eu vou dar algumas dicas pra vocês caso vocês queiram outras opções dentro do site ou se diferenciar dos demais fazendo um plano que tem algumas opções pra vocês conhecerem. Então eu vou compartilhar minha tela aqui do computador com vocês e a gente já vai falar um pouco sobre esse site. Lembrando que se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho pra receber todos os vídeos que eu faço aqui e também se gosta desse tipo de vídeo, deixa um like que me ajuda demais. Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui, tá? Segunda a segunda tem vídeo aqui, ou é meio dia e uma hora ou é até as 16 horas, mas tem vídeo aqui. Então agora sem muita enrolação eu vou compartilhar a tela com vocês pra dentro do site. Muito bem pessoal, vocês viram que eu tenho duas abas abertas aqui e que eu vou mostrar pra vocês duas funções desse site que eu acho de extrema importância e que vai fazer toda a diferença na sua decisão de participar dele, beleza? Aqui como vocês podem ver gente, eu só fiz uma pesquisa rápida aqui, eu coloquei dublagem. E aqui você vai ver que vai aparecer muitas pessoas que querem ter um projeto de dublagem, né? Ou seja, eu tenho alguma coisa pra fazer e eu preciso contratar alguém que faça essa dublagem pra mim. Então muitas pessoas já se candidataram aqui pra esse tipo de vaga e é aí que mora a diferença caso você queira participar pra você se diferenciar dos demais. Então essa parte aqui é muito simples, inclusive pra você se cadastrar no site eu vou deixar um link aqui que é só você clicar nele e você vai fazer o passo a passo que é você colocar os seus dados como qualquer outro site e depois você preencher completo assim o seu perfil pra você, caso se encaixe em alguma atividade, em algum projeto que alguém tá divulgando o seu perfil vai ser fácil de ser localizado dentro do site, beleza? Mas eu queria mostrar pra vocês uma questão que tá aqui. Calma, não se assustem com os valores que tá aqui. Como vocês podem ver, nós temos aqui quatro opções pra você participar desse site. Obviamente as pessoas vão se interessar mais pela forma gratuita, que é a livre. Então aqui, pra cada pacote, o que você tem dentro dele. Então, convites para projetos. Se você tá no pacote livre, você vai ter dois. Se você tem nesse pacote livre e as pessoas procuram lá por dublagem, você só vai aparecer uma vez. Dubladores, concorrentes, é aqui que tá o X da questão. Essa opção gratuita, eu entendo, obviamente, é a mais procurada porque tem muita gente que não tá em condição de fazer um investimento pra conseguir ganhar alguma coisa. E também não faz muito sentido, né? A gente tá procurando uma renda extra, gastar pra ter essa renda extra. E eu vou mostrar pra vocês o que vocês podem fazer caso vocês queiram se diferenciar desses demais aqui. Vocês podem ver que existe de 99 dólares até 395 dólares. Isso aqui é plano anual, tá gente? Você paga só uma vez. O que que acontece? Caso vocês queiram participar de algum desses grupos pagos, por lei, a gente já tem 7 dias que qualquer site que a gente faça, qualquer coisa que a gente faça na internet, em 7 dias, se você desistir, você pode pedir um reembolso. Só que aqui existe uma coisa que se chama reembolso de até 30 dias. E eu vou mostrar pra vocês aqui o porquê de vocês prestarem atenção nesse lance. Tá aqui, ó. Isso é uma pergunta pronta e uma resposta pronta diretamente do site. O Voice123 oferece uma garantia de reembolso de 30 dias para membros pagantes pela primeira vez. Entre em contato conosco em help.voice123.com para solicitar o reembolso. Os planos adquiridos com desconto ou durante uma promoção não são reembolsáveis. O que que é isso daqui? Você vem pra cá, escolhe qualquer desses planos aqui, e você vai lá e tem 30 dias pra ter o seu dinheiro de volta. Aqui, gente, é muito difícil de você, em 30 dias, não receber pelo menos uma proposta de dublagem ou qualquer outra coisa que você se encaixe. Você deixa lá o seu perfil, você preenche direitinho, e quando alguém precisar de algum trabalho, o seu perfil vai ser aparecido pra ele, ele vai entrar em contato com você pra te oferecer o serviço. Então, se em 30 dias você não fizer o valor da mensalidade que você escolher aqui, você vai lá, simplesmente, e cancela. Pede o reembolso e tá tudo certo. Você participou do site diferenciado de muitas pessoas, porque olha aqui, olha a diferença se você tá nesse plano, por exemplo, de 395, pra esse plano gratuito. Qualquer projeto que tem aí, que se encaixe no seu perfil, você vai disputar só com 16 pessoas. Do contrário, você vai disputar com 740 pessoas. Ricardo, quanto que eu ganho por cada projeto aqui? Eu já vi projetos de 150 dólares, de 50 dólares, de 100 dólares, enfim, não existe um valor fixo pra cada projeto, até porque existe aquela questão, quanto tempo você vai levar pra fazer uma dublagem, o que você vai precisar, que tipo de dublagem que é, enfim, algumas questões precisam ser vistas na hora de fechar o projeto. E, obviamente, quem tá precisando daquele projeto vai entrar em acordo com você. E aí vai ser estipulado um valor. Então, aqui é a jogada, gente. Vocês podem participar do site, e se vocês não quiserem ter toda essa concorrência, e essas pesquisas que são baixas, e os convites pra projetos que também são baixos na forma gratuita, é só você assinar esse pacote, ou qualquer outro pacote que tem aqui, e você vai simplesmente se diferenciar. Se em 30 dias você fizer muito mais do que aquilo que você investiu, nada mais justo do que você deixar a sua conta paga ativa. Lembrando que isso aqui, 395 dividido por 12, você vai ver quanto que você vai precisar. Então, você precisa fazer projetos, ou precisa fazer algum trabalho, que vai cobrir aquela despesa mensal. Obviamente, você já vai pagar de uma vez aqui, né, caso você escolha um pagamento à vista pra participar desse site. Mas, tenha em vista que você precisa dividir isso por mês, porque você vai trabalhar por mês. Ou melhor, de repente você pode pegar 5 projetos no mês, 10 projetos no mês, enfim. Não sou eu que vou definir o quanto você vai trabalhar dentro desse site. Vai depender da sua divulgação, do seu comprometimento com o site, e do que você pode oferecer pras pessoas que estão procurando aquele tipo de serviço. Então, mais uma vez eu falo pra vocês, trabalhar com dublagem, trabalhar com aquela tradução, né, de algumas coisas, ou até mesmo fazer cópia de um serviço digitado. Enfim, é muitas opções que você tem pra conseguir oferecer algum serviço aqui dentro, porque as pessoas procuram, tá? Muita gente procura esse tipo de serviço. Inclusive, você pode fazer uma pesquisa na internet, ou até mesmo aqui no YouTube, você vai ver que já tem muita gente divulgando pesado essa questão de você dublar, de você traduzir, de você digitar. Tem muita gente divulgando isso aí, porque é um serviço que as grandes empresas não têm tempo de fazer. E pra que elas contratem pessoas pra trabalhar nessas empresas, não é tanta vantagem. Então, é mais fácil que elas publiquem esse tipo de serviço, por exemplo, nesse site, e as pessoas qualificadas façam aquilo que elas estão precisando. Porque ela não tem vínculo empregatício, né? É isso que eu tô falando. Ela paga por projeto. Então, é por isso que isso aqui tem crescido cada vez mais. Então, vocês precisam prestar atenção nessas pequenas dicas que podem fazer toda a diferença. Aqui, você talvez não gaste absolutamente nada pra conseguir ganhar uma rendinha extra por várias vezes. Ou até mesmo tornar isso aqui como a sua renda principal. Se você se destaca dos demais, obviamente, você vai ganhar muito mais e talvez você simplesmente só queira viver disso. Lembrando que esse tipo de site não é exclusivo, tá? Existem muitos outros por aí também de confiança que vocês podem pesquisar. E se vocês gostarem desse tipo desse vídeo, eu posso muito bem trazer mais duas opções aqui que é bem bacana também. Eu simplesmente tentei fazer um vídeo focado nesse aqui pra ficar bem explicado e não ficar dúvida nenhuma a respeito desse tipo de serviço que é, sim, uma renda extra garantida. E não tem coisa melhor, gente, do que a gente simplesmente estar aqui no conforto da nossa casa. É a gente definir o nosso horário de trabalho e o quanto a gente vai trabalhar significa e resulta no que a gente vai receber por mês. É por isso que eu falo que trabalhar em casa é bom demais. E é por isso que eu recomendo e todo dia eu trago alguma coisa pra vocês aqui pra tentar ajudar vocês de alguma forma. Então é isso, gente. A dica de hoje é o voice123.com Vão lá, faça o cadastro, conheça as vagas, faça o seu perfil, né? Preencha direitinho com tudo que eles precisam porque isso também vai fazer a diferença nos demais caso falte alguma informação. Lembrando que tudo que você recebe aqui o pagamento é feito através do PayPal. então também é outra segurança, né? Porque pra quem não conhece o PayPal é o meio de pagamento digital muito fácil e muito seguro. Beleza? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou não esquece de deixar o like. Se é novo por aqui já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas e eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço e fui. Tchau.